O governo do estado realizou a entrega de 31 viaturas, 250 computadores, 15 notebooks e 13 binóculos à polícia civil Um investimento total de 3,9 milhões de reais na segurança pública do Rio Grande do Sul O evento, que aconteceu no Palácio Piratini, contou com a presença do governador Eduardo Leite e do vice e secretário da segurança pública do estado, Ranolfo Vieira Jr. É importante frisar que essas viaturas aqui são as últimas sem a semiblindagem A partir daqui o estado já fez um processo de registro de preços para aquisição de veículos semiblindados para as polícias no estado do Rio Grande do Sul Essas viaturas são um pouco mais caras a partir de agora, a aquisição, por conta dessa semiblindagem mas vão garantir maior proteção à vida dos nossos policiais Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Fundo Estadual da Segurança Pública e através de emenda parlamentar da bancada federal 21 viaturas discretas, sem identificação, foram doadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para o projeto de modernização das delegacias de homicídios 10 viaturas ostensivas serão distribuídas a 9 delegacias de polícia de Porto Alegre Principalmente as viaturas ostensivas, que são 10, uma para a delegacia da mulher para marcar também que o governo e a polícia civil estão se preocupando com essa violência com esse enfrentamento à violência Nós fizemos a entrega para a delegada Tatiana, que é a diretora da DIPAN e representa todas as delegacias da mulher Isso também é simbólico, entregando também essas viaturas ostensivas ao município de Porto Alegre que é hoje quem mais precisava pelo volume de trabalho que se tem e também pelas condições que as nossas viaturas estavam apresentando na capital Tchau! Tchau!